a técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. Radimed, sempre à frente. 8 horas 3 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, o Folha no Ar que é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e tem o apoio de Radimed. Tem que conferir aqui, gente, só para olhar o tempo lá fora, porque a previsão é de tempo parcialmente nublado, anublado no dia de hoje e a gente está hoje aqui no programa conversando com o homem que manja tudo de clima, de tempo, então não pode vacilar não, pelo meu Deus, só vê as câmeras aqui, não deu tempo de ver ali na janela, olha aqui as câmeras ao vivo que a gente acessa aqui, o sistema Senza Net. O programa de hoje tem a Luísa Abreu Barbosa da bancada e como convidado nosso o João Gomes Siqueira, exatamente nessa tentativa de tentar entender, tentar esclarecer e levar o máximo de informação à população de toda essa crise, eu diria agora, uma crise no abastecimento, uma crise hídrica, isso é o João que pode me corrigir depois se de fato é uma crise hídrica, um problema atípico que atinge aqui a nossa cidade e a população abastecida pela água, distribuída pela concessionária Águas do Paraíba. No programa de hoje, então, como eu disse, com a Luísa Abreu Barbosa, a gente tem a presença do João Gomes Siqueira, diretor do Comitê Hidrográfico do Baixo Paraíba. Só para fechar, ontem nós ouvimos aqui e fizemos todas as perguntas, inclusive as dos ouvintes, do grupo de WhatsApp também desse programa e do blog Opiniões, ao diretor executivo de Águas do Paraíba, o Giuliano Tinoco, que nos garantiu, apesar do cheiro ruim e do gosto também desagradável, a água não contém nenhuma toxina e não leva a risco à saúde da população. Eu volto a você, com você, meu caro Aluísio, para abrir esse bloco aí, por gentileza. Tenho várias mensagens, tanto no streaming, tem um grupo de WhatsApp também, mas estou recebendo aqui, acabei de receber, do Giuliano Tinoco, diretor da Águas do Paraíba, uma mensagem do seguinte, ele acha que se refere à minha fala de abertura, não sobre a Venezuela, sobre a questão da distribuição de água, captação e distribuição de água de campos. Diz aqui o Giuliano Tinoco, abre aspas, Aluísio, bom dia, estou assistindo ao programa. Um esclarecimento. Sobre a introdução do programa, a concessionária não estava escondendo a informação e depois mudou o seu posicionamento. Em Veia, na sexta, dia 26 de julho, a redação da Folha, laudos que comprovam que não havia algas nas análises de quando começaram as reclamações. Porém, no dia 25 de julho, recebi o primeiro laudo com a presença de algas e prontamente emitimos o comunicado a toda a imprensa com essa informação. Um grande abraço. Aproveito para convidá-lo aí, a nossa ITA hoje. Sua opinião é muito importante, é um dos maiores chamadores de opinião. Enfim, aqui é uma coisa do meu pessoal. Então, ele manda aqui essa coisa das datas, que no dia 26, ele enviou laudos que comprovavam que não havia algas no dia 25. Acho que estava alguma confusão com as datas. Cristiano, 25 é antes de 26, né? Recebi o primeiro laudo com a presença de algas e prontamente emitimos o comunicado. Acho que tem alguma confusão de data aqui. Você coloca um vídeo de laudo sem alga no dia 26 e coloca o recebimento do laudo com alga no dia 25. Parece ter alguma confusão cronológica aqui. Mas tem várias perguntas aqui também. Mas obrigado, Juliano. Se eu gostaria, se essa questão das datas seria bom. Várias questões aqui colocadas pelos ouvintes, telespectadores, pelo streaming. Aqui no Facebook. Luiz Carlos do Acho Pessanha. Agnissip de Nodori, Incolor, são características físicas que entram no conceito de potabilidade. Se a água está fora desse paródromo, não está normal. A Renata Melila, da Irmãos da Solidariedade, assistente social. Água continua com mau cheiro, com gosto horrível. Luiz Carlos do Acho Pessanha. Não, aqui é... Luiz Carlos do Acho Pessanha. Senhor João, por que não se coloca pedras antes dos pontos de captação de água para a destruição mecânica? É o que você falou em relação a tal cara e São Fidelis, né? Ele também pergunta aqui, euro... Eutrofização a longo prazo pode levar à mortandade de peixes? Ana Celina Ágil Rocha de Azevedo. Parabenizo o Folha FN por se empenhar e esclarecer a população em relação a esse assunto de alteração da água que consumimos. Que tanto está nos preocupando. Parabéns, Faldinogueira, Luiz. Aí tem aqui um rapaz aqui colocando aqui, ó, João. Esse senhor vai comer uma carne de sol com manteiga e de garrafa mais tarde. Tomando um chope e nada a sul. Depois volta a cuidar das águas. É um rapaz chamado Edmundo, não sei se você conhece. Aqui também tem o Maurício Batista. O Furel. A população paga caro, para pagar caro, diga-se de passagem, muito caro para consumir água de qualidade. Se a chuva ou seco impacta na qualidade, não é problema da população. Você quer responder essas questões aí, João, por favor? Sim, claro. Tirando a carição. A questão da... O chope, à noite, a gente tem que tomar no horário trabalho da Nogueira. Vai até às seis horas, à noite, vai tomar um chope. A questão da pedra é muito interessante. Não guardei o nome da ouvinte aí? Como? É Luiz Carlos que eu sei. Ah, Luiz Carlos, Luiz Carlos falou da pedra. Pensei que fosse a moça. Muito interessante. A criação de truta, ela é feita em áreas frias e com corredeiras. Para você ter esse fenômeno que eu falei, precisa de declividade, Luiz, a água descer com velocidade, passar nas pedras e aumentar o oxigênio dissolvido na água, como eu falei, e outras ações mecânicas que podem melhorar a quantidade da água. Quando você bate uma mistura de água no liquidificador, você faz isso, a ação mecânica, mudando a composição, pelo menos física, daquele produto. E o rio faz isso de forma natural. Quando a água desce de um morro, passa pelo leito rochoso de um rio e aí ele sai água pura, com oxigênio e a truta só vive nesse ambiente, muito oxigênio na água. Então, essa é uma ação natural que melhora a qualidade de água, sim. E nós temos aqui, Itaucara, antes de Itaucara, ali, uma região muito bacana do rio, que o rio tem vários, ele vem de 1.850 metros até zero. E de algum, não me lembro de onde, ele desce 780 metros. E essa ação mecânica se dá por essa declividade. Mas, para isso, nós temos que ter água em vazão. E outra coisa, mesmo que isso aconteça lá em Itaucara, é o último local, São Fidelis, que acontece isso, de São Fidelis para cá, a água vem em baixa velocidade. Então, nunca vai, mesmo que a água chegue pura ali, ela vai ser contaminada aqui, se o rio continuar uma lagoa, como continua pela baixa vazão. Então, tudo cai na vazão. Se nós não aumentarmos a vazão do rio, nós não teremos uma água de excelente qualidade para nós. Mesmo que tratemos os esgotos, porque nós temos muito sol aqui, uma região que chove 700, 800 milímetros por ano, quase semiárido. É uma outra coisa importante a população saber. nós estamos numa região com características específicas, não como o Nordeste, mas próximo disso. Tem muito sol, muita luminosidade, pouca chuva, pouca renovação de água no nosso solo e se as pessoas tiram água lá em cima do Rio Pareba do Sul, a vazão do rio aqui, a velocidade da água aqui diminui muito e essa água parada causa, uma das causas dos problemas é essa, a principal causa. A outra questão que ele falou é que a água tem que ser de excelente qualidade, evidente que tem que ser, mas nós temos que lutar, não estou defendendo só pelo comitê, mas a população tem que lutar por essa recuperação do rio como um todo, porque quando todos os anos isso acontece, é a água que, primeiro, a cota baixa como você falou, 4,63, deveria ser 5,5 a 6,5 no mínimo, isso não aduz água para os canais, prejudica as nossas lagoas, é um sistema artificial feito pelo DNOS, mas que funciona, mas só funciona com cota de 5,5 a 6 metros, 4,63 não há adução natural, teria que ser adução forçada, nós temos um projeto para isso, adução forçada para recuperar as lagoas e os canais de campos, então são ações que devem ser feitas, isso que a população tem que nos apoiar, e outra coisa é essa aumento de vazão, essas ações acima para recuperar essa parte do rio que não é regularizada, são importantes para São João da Barra, para São Francisco e para campos, no caso, não só de água tratada, mas toda a biota do rio, que é toda a composição biológica do rio, será beneficiada por isso, e nós humanos estamos inseridos nela, então, e outra coisa, todo ano, quando a água diminui a velocidade, fixa a água parada e verde, a água do Paraíba, para entregar uma água de qualidade, tem que usar muito mais produtos químicos, muito mais artifícios, como carvão ativado, outras coisas mais, então, a pessoa tem que ter noção, mesmo com a água de qualidade sendo fornecida nas torneiras, é necessário o uso de mais produtos para poder garantir essa palatabilidade, então, o resultado final, Aloysio, é nós tomarmos a vacina para não gripar, nós aumentarmos a vazão do rio para não termos essa baixa qualidade, então, a vacina é muito melhor do que antibiótico, e esse aumento de vazão é a vacina do rio, eu sei que vacina está uma coisa meia controvérsia, por causa dessas questões políticas, mas eu sou veterinário e sei exatamente o que isso representa uma vacina, não fosse a nossa Fiocruz, nós estaríamos no Brasil muito pior do que estamos, então, vamos valorizar as ações dos cientistas nesse sentido, não sei se eu esqueci de falar de alguma pergunta, Luísio, me ajude, por favor. Acho que não, acho que você respondeu a todas, então, tá bom. A pessoa não falou da carne de sol, a carne de sol, não, a carne de sol não comi ainda não, vou comer hoje, João, tem algumas outras perguntas aqui no grupo de WhatsApp, do qual você inclusive faz parte do programa e do blog Opiniões, mas só que o Juliano, diretor da Água do Paraíba, o Juliano Tinoco, soarece aqui, que no dia 26 ele mandou para a imprensa laudos do dia 21, feito no dia 21 e recebido no dia 22. E o laudo do dia 23 foi recebido no dia 25. Nesse dia 25, quer dizer, do dia 21, sem águas e do dia 23, já com a presença das águas, ele fala que quando recebeu no dia 25 esse laudo com a presença das águas, oficiou pela Água do Paraíba a Inéia, a Prefeitura e o ENF nesse mesmo dia. Então, para esclarecer aqui a questão das datas que inicialmente não estava dando para entender. Mas tem várias perguntas aqui, João, no grupo. A principal delas, eu quero crer, para a gente ter para a gente para falar para outros pontos, é a pergunta direta da Silvana Venanço, de uma analista, querida colega de Bom Jesus de Itapapuana, do Itapapuana, de Itapapuana é São Francisco. Colega de Fafi, com um beijo Silvana, se estivermos ouvindo. João, existe como evitar esse odor e cheiro da água e o senhor assegura que essa água não tem risco à população? Olha só, importante uma pergunta direta, é como eu falei com você, você existe, eu posso dar, o governo pode dar segurança à população de duplicar a BR-101 e nunca mais acontecer acidente? Eu acho que não, isso pode voltar a acontecer sim, desde que haja uma crise hídrica, o Nogueira falou isso, é crise hídrica, é crise hídrica sim, Nogueira, as crises hídricas, a natureza força, a natureza responde ao clima da terra e a nossa região aqui é muito afetada por isso, então esse problema de geosminas, esse problema de baixa qualidade de água vai continuar, infelizmente. A única coisa que nós podemos evitar que chegue às forneiras seria cessar o abastecimento nesse período, mas o que é pior, não sei, então, fechar a BR-101 para não acontecer mais acidente ou você tentar minimizar o risco com um controle melhor dos órgãos públicos, que seria análise mais recorrente, análise mais específicas e a qualidade de água para a gente poder ter uma noção bem prática, bem efetiva, a qualidade de água ideal no Cláudio, o Cláudio Aloysio, é o tratamento terciário, no Brasil só acontece tratamento terciário, primário, secundário e terciário, só acontece em Campo do Jordão, que é a cidade mais rica onde duas Ferraris se chocam numa esquina do Brasil. Então, Carapigus também, o prefeito, eu ouvi ele falar que queria fazer tratamento terciário, mas é muito caro, entendeu, Luiz? Então, a população está disposta a pagar isso? A pessoa tem que entender que quem paga tudo somos nós, não é o governo que paga nada, quem paga somos nós que pagamos o imposto. Então, se vai aumentar a qualidade de tratamento de água, a população vai pagar muito mais caro. Vai ter uma água perfeita? Vai, mas tem que ver, nós estamos deparando com isso muito claramente, nós estamos fazendo enquadramento dos rios nos comitês federal, da bacia inteira, ou seja, esse enquadramento, o quadral, o trecho do rio em classes, a nós aqui o enquadramento é dois, a classe vai até quatro, cinco, quatro é que não consegue nem tratar a água, é o que está quase acontecendo agora, agora a água não está conseguindo nem tratar a água porque geosmina não consegue ser tratada, só se fosse um tratamento terciário, mas no tratamento primário que é feito aqui em Campos, não se consegue, por todos os esforços, dar um tratamento perfeito à água, espero que as pessoas entendam o que eu estou falando, a água é potável, mas passou um cheiro, passou um sabor diferenciado, porque o tratamento convencional não consegue tratar, como a São João da Barra, não consegue tirar o sal da água, não se consegue tirar, o que tem que fazer, cessar o abastecimento para poder noir o sal para a casa das pessoas na água, que faz mal à saúde, não causa doença, mas faz mal à saúde, então, as pessoas precisam entender que a gente faz o que é possível, não estou aqui me colocando em posição nenhuma, estou colocando em posição de recursos hídricos, vamos fazer o tratamento terciário de todas as empresas, seria o perfeito, vamos tratar esgoto 184 municípios para não lançar esgoto nenhum nos corpos hídricos, esse é o mundo perfeito, o tratamento de esgoto também, que é feito aí, libera muito resíduos ainda, porque é o tratamento possível de ser feito, então, o ideal é que não se lançasse esgoto nos corpos hídricos, mas isso é impossível de se acontecer, o adensamento urbano, Aloysio, é uma coisa que nós lutamos bastante, o crescimento, a concentração urbana, principalmente, a margem dos corpos hídricos, causa muito, muito desgaste da natureza, porque você, a concentração urbana, primeiro, você coloca casas em locais que não poderiam acontecer, o esgoto, muitas vezes, é lançado em natura nos rios, ligações clandestinas, e tudo isso contribui para que a gente perca a qualidade de água. Nós estamos vivendo hoje a crise da água no mundo, nós não chegamos ao ponto de haver disputa pela água, disputas grandes, nós estamos começando essa crise da água, mas no futuro, a disputa pela água vai ser muito mais séria do que a disputa hoje por energia, pelo petróleo, por essas coisas todas. Então, nós temos que nos precaver, nós temos que, nós no Brasil, temos muita abundância de recursos hídricos, mas nós temos muitos locais do Brasil que não tem qualidade de água, tem água sobrando, mas aqui em Campos é um exemplo, nós temos uma vazão 252 metros por segundo, é uma vazão importante, dá para abastecer 200 cidades como Campos, mas a gente precisa saber que nós não temos qualidade ainda de água. Então, o importante é nós monitorarmos e melhorar a qualidade da água bruta, é o que o comitê faz, trata da qualidade e quantidade de água, uma coisa está interligada com a outra. João, a gente está pautado nesse bloco para falar sobre fonte alternativa de captação de água. Começou esse debate no grupo, as pessoas, sobretudo nesse tempo de polaridade política, sofrem muito de memória seletiva, o chamado Alzheimer seletivo. Lógico, eu estou fazendo uma piada, mas é... O pior é que às vezes as pessoas se levam a isso a sério. Mas, enfim, eu me lembrei, olha só, será que só eu no grupo estou velho o suficiente para lembrar que garotinho chegou ao poder em 88, prometendo fazer a captação de água na lagoa, até o Mário Sérgio o arquiteto lembrou, não, inclusive o slogan, água boa da lagoa. Eu falei, graças a Deus, Mário Sérgio, porque eu pensei que só eu tivesse velho o suficiente para lembrar, sem dar idoso o bastante para ter Alzheimer. Porque, o que eu quero dizer com isso? Isso é uma questão, falando sério agora, e a falada foi um dos mortos da campanha do garotinho, a primeira campanha dele para efeito de Campos, primeira, e estamos falando aí de 35 anos, 36 anos, e nada foi feito. O que você pode falar sobre isso? Opções, lógico, um rio como Paraíba, desde o Goitacá até nós, vai ser sempre a nossa fonte primária de abastecimento de água. Mas, em crise como essa, com a questão da Josmina, e sem possibilidade de tratar isso de maneira eficaz, o gatinho de captação não seria uma solução? Seria, Luiz, e é utilizada essa captação, não estou falando da lagoa, não. Tem várias fontes de uso de água. A melhor água é a água subterrânea. A melhor água é a água das geleiras, não é? Mas, como é que você vai transportar a água da geleira para cá? Então, tem essas coisas. A melhor água é a subterrânea. mas, será que é o momento de nós utilizarmos essa reserva fantástica para, daqui a 50, 100 anos, que a população vai duplicar ou triplicar, e nós vamos precisar cada vez mais de água pura? A contaminação dos rios, infelizmente, tende a aumentar. E a gente, será que é o momento de nós utilizarmos essa reserva estratégica para o mundo? Então, mas é utilizado. Uma parte de campos já é abastecida por água subterrânea. São João da Barra é muito utilizada a água subterrânea. São Francisco é abastecido totalmente por água subterrânea, 150 a 250 metros. Os aquíferos em Borei, São Tomé 1 e São Tomé 2. Então, é uma opção quando nós não temos água superficial. mas nós do Comestês estimulamos o uso da água superficial porque a água vai para o mar, Aloysio. Então, ela deveria ser utilizada por nós antes de ser descarregada do mar. É o ciclo hidrológico da chuva. Vai para o mar, evapora, sobe pela nuva e volta, descarrega na montanha e desce pelo rio. Esse é o ciclo normal e é onde nós deveríamos utilizar a água até que ela se extinguisse. Então, é muito mais fácil, às vezes, você está com um carro de cinco anos, ele começa a dar defeito, você conserta ele e você troca por um novo. Se todo mundo trocar o carro por um novo, assim que ele der um defeito, a bateria, pifou, vou trocar de carro, você tem que consertar a bateria. Então, o certo é nós tratarmos, evitarmos a contaminação das águas superficiais. Melhorar o ciclo hidrológico da chuva, impossível, isso depende da natureza do planeta. Então, nós temos que melhorar, nós temos, em suma, que enquanto a sociedade não se conscientizar que tudo, toda a resposta para melhorar a vida da sociedade está na própria consciência social, não é consciência social de tratar, de distribuir riqueza, não, não é isso. Consciência social de que nós somos os poluidores, nós que jogamos goto no rio, jogamos no lixo, nós que causamos esse aumento das águas e tudo isso, porque se não tivesse esgoto no rio, não teria a quantidade de águas que tem, entendeu? Então, nós temos que conscientizar de que nós temos que exigir do prefeito tratamento de esgoto, seja para concessionárias, seja para o próprio poder municipal, que isso é um problema municipal, tratar os nossos esgotos, evitar o esgoto, lançamento de esgoto em natura, ainda tem em campos, ainda tem em vários locais, lançamento de esgoto em natura, isso é um desastre acontecer isso, então nós temos sim que lutar pelo tratamento de esgoto para melhorar a qualidade das águas, antes de nós explorarmos os nossos mananciais subterrâneos. A captação de água da Lagoa de Cima, Lagoa Feia, a Lagoa Feia serve de abastecimento, a Kissamã e algumas outras, a própria CEDAI tem a coleta de água lá na Lagoa Feia, no canal Cachecha e outros, mas essa Lagoa Feia já teve problema de geosmina, detectado pela CEDAI, por quê? Porque infelizmente existe lançamento de esgoto na Lagoa Feia, é uma coisa que a sociedade de campo precisa saber e é uma conversa nossa com a água do Paraíba também, uma conversa saudável de que mesmo o esgoto tratado não deve ser lançado na Lagoa Feia, nos canais de campo. A lei permite, Luiz, porque a lei diz que o lançamento de esgoto tratado pode ser lançado em corpos hídricos que tenham contato com o mar. Realmente, os canais de campo e a Lagoa Feia têm contato com o mar, mas é um processo artificial. Por exemplo, agora, as compostas do flash são totalmente fechadas, então, o contato da Lagoa Feia com o mar não existe hoje, mas é temporário, depois vão ser abertos e têm contato com o mar, mas a Lagoa é um ambiente parado, então, o lançamento de esgoto, mesmo tratado, tem muito fósforo, muito minerais que ajudam a proliferação de vegetação, de algas, inclusive, estão sendo lançados ali. Então, na nossa concepção do comitê, é um erro lançar o esgoto tratado na Lagoa Feia, deveria ser lançado no Rio Paraíba do Sul, mas isso precisa de um acordo entre a Prefeitura e a Água do Paraíba para que seja canalizado esse esgoto para o Rio Paraíba do Sul, porque o rio é mais dinâmico, a água corre todo dia, a Lagoa não, a Lagoa não tem renovação, é uma outra fonte de água potável, mas se ela tivesse alguma renovação, e a renovação da Lagoa, Luiz, é feita pelo Rio Paraíba do Sul, então não adianta captar água da Lagoa Feia se a renovação da Lagoa Feia vem do Rio Paraíba do Sul, vem do Macabu também vem, vem do Prata também vem, mas não tem vazão suficiente para manter uma captação alta. Então, o certo é nós melhorarmos a água do Rio Paraíba do Sul e continuamos captando água superficial para o uso humano. Perfeito. O senhor falou aí em captação já de outros pontos, e aí vou só aproveitar para acrescentar um dado e a gente precisa fechar esse bloco, só para acrescentar esse dado só, o Juliano falou ontem aqui no Folha Noir das 34 fontes de captação que tem de água espalhadas aí pelo município. Inclusive, a maior delas está aqui em Donana, com a profundidade de 600 metros. Só para acrescentar aí para os senhores essas informações aí de dados passados aqui pela direção da empresa Águas do Paraíba no programa de ontem. O Farol de Santo Amé também tem outra captação muito profunda e por aí vai. São 8 horas e 31 minutos, a gente faz uma pausa mais uma vez aqui no Folha Noir, a seguir a gente volta falando um pouco mais sobre este ar, Jalmi, secretário de Agricultura, já colocou ali também para defender a PL 1440, que fala justamente sobre essa mudança de caracterização climática de campos. A gente fala mais sobre o Paraíba e toda essa questão dessa mudança climática que acontece no mundo aqui no aquecimento global. 8 horas é outro tema também polêmico, né? Aí tem gente que fala que 50 anos atrás também tinha chuva desse jeito, tinha calor desse jeito. Enfim, daqui a pouco a gente volta para conversar com o senhor, João. São 8 horas e 32 minutos em Campos, no oferecimento de Unimed, Campos, Proteus, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e com apoio de Radimed, voltaremos a seguir. O podcast do Síndio Pedro N.F.